Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespetadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zoronar Semanário, onde existe informação importante com o NABAR. Uma sanula retém estragos durante o confronto entre os jovens. Não podemos chamar a Guzmão reza a paz na estabilidade e a timor-leste. Temos acompanhado. Uma quase sanula e tacitola retém estragos e a confronto entre o grupo arte marcial IKES no Arte Ritual 7-7 e a terça semana com o TUC. Assunto Ney Rator, Rousseff e Fialdia, 2 de outubro, Flacido Marçal, domingos semana, ia tá situlou. Tuiro Flacido Marçal, uma comandade mehetan estragos, makanese, tulu janela rahun, kiosk e ida, no uma hitu hetan estragos keman, hanes en kalengkuak, tamba hetan tuda, hofatuk wainhira grupu jovensira, acompanha mate isin nuncio Suarez, hos imortuari hospital nasional gido-baldaris, bahama selidon tá situlou, ia terça semana com o TUC. Acontecemente, itajareba, itanea polícia nacional timoreste, temos lá dun atuhalo atuação, tamba massa barra tepteves, massa era nebrutal tepteves, arranca o sebirau tocovarumai, xirahalo assalto kerezea bebora, maitohia alia duze de outubro, sukomoro, iliutastolo, né? E, hau consegue halai ba forza armada, ia campan laran, ori sai, sirapu apoio kareta rua, ori non ne, bel apoio tampe entel, ori ha calma situação, ba jovem paterne rua. Sem certeza, sinti pánico, tamba grupo assalta malo, maitoharegrupo, nebe, existe, ia bairu bairu, ia suku suku, maitohomo tamba, ia grupu ida ne, makas lio, hoxe bairu selo, suku selo, maire forza tan, sirai genemos, atete, sefi, mas que ami, ma grupe ida ne, a, mai be, ami lehalo problema, ruma, ha soro, grupo B, grupo B, mas, hatete, hanes ane, sefi ami, mas que grupo B, mai be, ami se lehalo problema, ha soro, grupo A, bairu, kanduitahela, ia aldeia, da duze de outubro, ne, lara, si. Além de ne, vítima va a acontecimento, ho inicial F.S. la menta tebe soo, sito saune, no husuba policial, ato bucato ir suspeto, sirai, vítima nemos husuba comando pentel, ato monta posto policia, ia ta sitolo, hau senti la menta tebe soo, a tu ka, krimino, krimiser nebe, hau, hau, la simo, hau, la simo, sa carica, hau, mette, ia krimiser ne, ok, ha lo, mai, hau, hau, simo, moi be, hau, innocenti, ba, problema, iranime, hanes ane. A, altura, hau, baihete, hau batea, ia ha, escola, batea, campus, hau, locria, hau, fila mai, hau, to, ihanea, acontece nebe, iha ne, hau, hau, nakaben, hau, nu, ansira la, faaten hau. O que é isso? O que é o que é o que é? A gente não trabalha com a vida, mas não é isso. A gente tem que fazer o comando, o PENTEL, a gente tem que fazer o FFDT, a gente tem que fazer o organismo. A gente tem que fazer o organismo, tem que fazer o crime, fazer o crime, fazer o crime. Para continuar a investigação, para ir para a sala, não tem que ir para a sala. A gente tem que fazer o crime. A gente tem que fazer o problema. Antes de que a polícia ralou na detenção do jovem Ruanulo Ressin Lima e a sala de detenção Caicoli, o que se submete ao primeiro interrogatório do Tribunal Distrito de Lili, também desconfia em volta do caso de Tudamalu, a rua Rússia, a rua Rússia e a rua Rússia. Napoleão Saber, Jacinto Fuga, Jemén. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Lili, Rússia e Unicef, apoia o Fundo KIC para a Escola Cira e o município de Cova Lima. E a sábado, fim de semana, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, o serviço da Unicef, apoia o Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o município de Cova Lima. O objetivo é o apoio do Fundo KIC para a Escola Básica Filial no Básica Central, e o apoio do Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e a Escola ante o processo de aprendizagem. Apoio nos, onde facilita a Escola Cira construir o Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o município de Cova Lima. A escola, onde prevê o vírus de Covid-19, o Omicron não envide o São Cira, incluído o Timor-Leste. A entrega do Fundo KIC para a Escola Rússia e o município de Cova Lima. O Fundo KIC não apoia o apoio do Fundo KIC, mas o Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. O Fundo KIC é o apoio do Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. O Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. O Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação, o Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. O Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. O Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. O Fundo KIC para a Escola Básica Filial Rússia e o Grupo de Educação. pelo combate moras dengue. O 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 combate moras dengue. e isso é um positivo para que ele alcança a minha objetiva, mas durante a minha cara. Administrador Fong me promete, em uma parte se fosse uma fata em uma parte competente e a nível do município no mosso nacional, onde ele resolve questões. Se eu procurar lá, o que ele resolve o problema do desenvolvimento, o que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve. O que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve. O que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve. O que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve. Durante a visita ao serviço, o que ele resolve o que ele resolve o que ele resolve. 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 o que ele resolve. o que ele resolve o que ele resolve. 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 A deputada Virgínia Anabella Omos reforça que o governo identifica a barriquia A deputada Virgínia Anabella Omos reforça que o governo identifica a barriquia A barriquia aumenta o número de fama no turismo de barriquia A idade é de 12 anos, e depois a barriquia é de 7 anos Quando a gente fala, a gente fala que a escola tem um problema Muito obrigado. A necessidade de ser uma obrigação, o âncer que nós temos que participar do negócio. A necessidade de ser uma obrigação. 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 Desconfie o primeiro-ministro, infetado, SARS-CoV-2 e o Ministério de Finanças. Doutora Especialista Mendes Pinto, desconfiança e o governo Tauru Matandruac, infetado positivo, SARS-CoV-2. A fã participa em encontro do diretor-geral Autoridade Municipal, Sira, no posto administrativo Sira e a salão do Ministério de Finanças, Aitara Clarandili, segunda semana. Doutor Mendes Pinto, especialista nevedurante, destacado para o primeiro-ministro, o de ralo atendimento para a saúde, primeiro-ministro, Nian. Doutor Mendes explica se o governo, a família Sira, antes ne, la ralo contacto direita com Emma Barak, no sempre cumpre o protocolo saudi com a prevenção do Covid-19. Doutor Mendes Pinto, desconfiança e a salão do Ministério de Finanças, a família Sira e a salão do Ministério de Finanças, se o governo, a lalo contacto direita com Emma Barak, liu-liu Autoridade Local, Sira, neve mai, participa em encontro de Kulia Conaba, o ensa-segura a integridade, no continuidade de atendimento, no prestação de serviço público, durante o período eleitoral, neve Autoridade Local, Balum, latir o protocolo saudi, e a momento neve. Durante, o governo, o governo, a gente, 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 a gente Serviço de Barac, 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 Ministério, Organização, Barac, Barac, Contacto Barac. Nós temos que se encontrar o Barac, simptome. Nós temos que encontrar Barac, então temos que encontrar. Então, antes de fazer uma conversa, que o nosso primeiro encontro, o nosso diretor, o nosso diretor, para o nosso país. E depois, o nosso encontro, o nosso ministro, o nosso diretor, hoje, o nosso candidato, o nosso ministro, e o nosso ministro, O primeiro-ministro Tauruma Tandua com a esposa confirmado infetado a covid-19 e a terça semana, a fingir o teste, o rastreio e a segunda lograik, depois fila o seu encontro e o Ministério das Finanças. No primeiro-ministro Tauruma, o primeiro-ministro Tauruma Tauruma, a viagem para a Austrália e a quarta, cancelada, não informa que era o Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação atribuição do Adelisa Magno, onde se comunicam formalmente ao governo da Austrália quando o mudança de agenda visita. Mas que infectados a as-CoV-2, vai ser o governo com a esposa e a condição saúde nebediou no nosso departamento de saúde russo atuou o auto-isolamento. Agostinho da Costa, Zémen. O paciente dengue com a categoria Kaman se transfere para tacitolo. E a quinta semana o vice-ministro do Saúde Bonifácio Moukoli dos Reis Halao visita onde haverá diretamente condição fatem no nosso paciente dengue-sira. O tratamento do Hospital Nacional Guido Baladares. Mas que antes, o vice-ministro do Saúde declara honra para o público que ataca paciente dengue e o centro internamento Veracruz se transfere para tacitolo. Mas que já foi enralar visita ao Hospital Nacional Bonifácio até tem possibilidade de paciente dengue em cada categoria toda. Mas que continua a enralar o tratamento do Hospital Nacional, mas que paciente dengue em cada categoria Kaman se transfere para tacitolo. Também Bonifácio explica que o número de casos de covid-19 continua a aumentar. Centro Internamento Veracruz se utiliza a faliha nessa sala isolamento para paciente covid-19. Novi. Dengue, hemorrhagia, fever ou DCC, será veneno, me está saída, alona tratamento, me vee, será veneno, serneve dengue, leveneno, e está lúdhoutubatastolo. E veracruz mantém gradualmente se a mamãe tembá, 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 cenário turma e te látene. Tembá, caso covid, devemá, carmos ou omicron, ne, está preparada cenário turma e carreg. Máca, múso, enta, um fatenevá, de destinado vá, vá, coví-19, ou caso variante, omicron. Ne, maka, está preparada, tembá, nem pra, veicic, saibá, lhá, nenyane, serneve, tembá, 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 agora dám, pacientes que continuam, vai sernevá, nem a, está preparada, mas agora, está preparada condições, para pacientes, veicic, serneve, barrotum, tacitolo, serneve, mas agora, fú, barrotum, nevá. E, está, já estão, recursos humanos, para, fai, vá, tacitolo, normais, e, nem mantém, na parte, tembá, especialistas, mas se faz, nevá, 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 evacuá, vai ver, gente se recupera, 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 e, se recupera, paciente, covid. Diretor Clínico Hospital Nacional, Guido Valadares, Marcelino Correia, informa, durante nev, fatiño Hospital Nacional, sai problema, tamba hospital, la o simu, paciente dengede, may be homos, mora, cirselo. Haremos situas ao hospital, e, mesmo tempo, ato prepara, tacitolo, saihanesan, falti alternativa, ato haló transferência, mora, dengue, nev, magderantine, baixa, e, hospital nacional, Guido Valadares, tanto, mos, e, centro saudi, comunitário, de Lara, ato, fote decisão, lori, transfer, vai, tacitolo, e, tacitolo, se preparado, o insa, atubele, facilita, lori, haló, atendimento, vai, itania, paciente, circo, dengue, e, tamara, nem, maka, uin, mai haló, visita, da, mai, hospital, ato, haré, itania, mora, ciranwemaka, baixa, ne, tem, 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 observa, fax, Cinco câmaras para beber, para o Labaricna, para o Monte e o Rangueve. Dados do Ministério Saudita do Tolorão Sia, Fulano Fevereiro, Tinané, Timor-Leste, Resista, Caso Dengue, Ramoto, Grihun e Darresim, O Sinúmero, Labaricna e Ruanulo, Resim, Sia, Macla, Convida. Efizénia Babu, Lamberto da Silva, Diemén. Governo se atribui tão a cesta básica para a comunidade síria e ao território nacional. O Conselho-Ministro e o Palácio-Guverno dílice se manané. Governo aprova o projeto de decreto-lei na alteração da medida de reforça da distribuição cesta básica da família Sira e do território Timor-Larantomac. No apoio operador econômico local Sira, cria regime especial Ida com o aprovisionamento e o âmbito plano de recuperação econômica. Beneficiário da cesta básica Tinané, membro Rússia o Macain Ida, se reta a necessidade básica valor Ossan do americano Lima Nulo, liliu da família Sirenebe, ladun Ihakbit, no Sirenebe rendimento mensal menos US$50,05. E a proposta Ida agora para a cesta básica de Anemós introduz alterações de balão. A alteração Ida não vem aqui introduz, mas que a cesta básica Ida não é, exclui automaticamente titular órgão de soberania Sira. Presidente da República, Ministro Sira, Primeiro-Ministro, Deputado Sira, Zui Sira, não exclui. Ainda não é, exclui. Ainda não é diretor Sira, cargo chefia Sira, não é, exclui. O governo é, exclui. Não é, exclui. dia cesta básica central da população, e a cidade é, exclui. Ainda não é, exclui. Ainda não é, exclui. O Brasil é, exclui. Coros, o decreto-lei de abençoamento aprovado para a distribuição, cesta básica e apoio das famílias que precisam ser, e vamos dizer que é o trabalho durante o ano. Antes de ir ao governo implementar uma cesta básica e território de Marlar Antomag, deve beneficiar o Sira-Ramutu Ktokon Idaresin, Rússia Aldeia Rihungloresin, no suco Atushat Limanloresin-Gruan. Se esta básica tinane, se implementa o Rússia Ministério Turismo, Comércio e Indústria, na Secretaria Estado Cooperativa, o Orçamento Ktokon Valo Nulu. Agostinho da Costa, ZMN. Imor-Leste registrou na caso o labaric na entorno do mate, causa o Rússia dengue, tamo o governo falha, atuará a atuação cedo. Presidente da Associação Médica do Timor-Leste, André Monteiro, considera o governo do Rússia Ministério da Saúde, falha, responde cedo no atendimento do dia, con a base do dengue. Tamba é a realidade, o Timor-Leste registrou na labaric na entorno do mate, que a convida. Doutor André preocupado teve, o desastre bom, e o dano bem acontece, e o país não é. Mas o Ministério da Saúde consegue prevenir, toda labaric na entorno tem que a convida. André Mos explica, situação e hospital nacional agora dá-lão. Grave teve, o número caso nebecada loran aumenta, no dificulta teve, médico será atuá-lo, observação, vamos lá, será. Agora, o caso do primeiro registro, dengue, não é? Ou seja, tem. ou seja, talvez não tenha acabar com o problema. Só isso não é? O caso do primeiro registro, mas o membro de vítimas, eu estou me resultando, eu estou me acolhendo, eu estou me acolhendo, eu estou me acolhendo, e eu estou me acolhendo, A ministra, vice-presidente, todos os hospitais, Associação das o Museu de São Paulo dela, do hospital para os títulos do futuro. Em relação ao FAP, o fócuo de fogue, a nossa campanha, como os deputados, nós, os deputados, quando o deputado, a nossa memória, A AMT nos preocupa com o Programa Governo União para a limpeza geral, mas nós temos que mobilizar funcionários para a limpeza Saibairu-Tamabairu, para a limpeza da Tasiibun. Nós acolamos com a limpeza da Tasiibun. Nós temos que cair do Orioles da Tasiibun, paraAllah com que as limpeza da Tasiibun, para o Mediterrâne da Tasiibun, como é que as limpeza da Tasiibun nos pais. Nós temos que nos ajudar as limpeza da Tasiibun, ou o hospital para oferecer o dono da área, mas a gente tem que fazer o serviço do Ministério União. Mas a gente tem que fazer o serviço, para limpeza, limpeza, não tem orçamento do Ministério Interior responsável, o Ministério do Serviço tem que fazer o serviço do Ministério do Serviço, mas o problema é que tem o Ministério do Serviço, o Serviço nunca mais baseado dados. Dados do Ministério do Saúde, todos os dias, a gente tem que fazer o caso de que o Timor-Leste Efejênia Babu, Lamberto da Silva, GMN. Diretores da Proteção Civil Ismael Babu, a autoridade do município de Dili atocontrola a comunidade no Nelabela Hari Uma e a Fata em Risco. Ismael Babu, a autoridade do município de Dili atocontrola a comunidade no Nelabela Hari Uma e a Fata em Risco. Ismael Babu explica que o governo do Nelabela Hari Uma e a Fata em Risco tem o risco de desastres naturais. Também Ismael Babu, a autoridade do município de Dili atocontrola a comunidade que o Nelabela Hari Uma e a Fata em Risco em Risco. E o Nelabela repetitão desastres naturais que o Nelabela Hari Uma e a Fata em Risco em Risco em Risco em Risco em Risco em Risco. Também é o decreto no Nelabela Hari Uma e a lei de Dili atocontrola a comunidade para a prevenção de Risco em Risco em Risco em Risco em Risco em Risco em Risco. e cumprindo os caras no Instituto de Competência do Ministério da Justiça, antes de ter as propriedades. E além de nós, nós temos a área protegida. E ali é protegida, e nós temos a área de 50 metros de rala de construção, e a área de rala de construção vai considerar perigo. Sim, proteção civil, serviço mestre, serviço de linhas ministrais, autores locais e rotos, para ir começar uma tal disciplina, e evite a população em si, a área de risco de desastres. E aí, o que acontece com a população em si, a população, é que a gente já se envolve. E aí, a proteção civil, a gente, Fulano Janeiro e Fevereiro, e se a gente fez com um desastre natural, no UMA Canção Nulo, a gente, estragos, a gente, no Animbot. Abraão Amaral, GMN. E depois, a gente acompanha aqui uma informação importante, que essa semana, a gente, a gente, com a equipe de serviço para a produção de programas, Deseça bom domingo, beijo da Bozira. Adeus.